Me chamo Thiago Augusto, é um grande prazer estar participando deste curso O Despertar. Se você tem desejo de mudar a sua vida, se você tem desejo de buscar algo mais, se você tem o desejo de transformar toda a sua atitude que você estava fechado, bloqueado, participe deste curso, será um divisor de águas na sua vida. Te garanto que assim como nós, que estamos finalizando hoje, mudamos do primeiro dia até o último, você também vai mudar. Então fica aqui meu agradecimento ao Tadeu, por todo o conhecimento, com amor e paixão que ele passou para todos nós. Sim, é uma grande emoção estar terminando este curso. Então todos nós vencemos barreiras. Então quero agradecer a todos que participaram. Muito obrigado e fica a minha indicação para todos vocês.